Olá, meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí para a PTV, também para a PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje é dia 26, dia do carneiro, dia do leão e também o dia do macaco. Aqui em Rio de Janeiro já deu aí o carneirão no corpo. E daqui a centenas aí que nós passamos aí, pelo menos já deu para salvar no sexto problema aí a 949. Muito bom. Na esquerda da tela, aí você vai ficar com o telefone do meu grande amigo Luan, da banca Estrela da Sorte. Já está nada da vaquinha veio hoje, né? Muito bom. Bom, aqui então, 482 do touro. Aqui vem uma vaca com a 698, 986 do tigrão ou 968 do macaco. 853 do gato, 168 do macaco, 225 do carneiro, 994 do veado, 824 da cabretinha. Já virou duas vezes, ó. 428, 248. Então, 824. 354 aí do gato, 588 do tigrão, 855 do gato, 760 aí do jaca, 237 ou então 372, 533 da cobra ou então 335 da cobra, né? Essa aqui é a viradinha aí da 950, ó. Então, ó, 509 do burro. Aí embaixo aí, 801 do avestruz. Aqui veio a 1977, todinha invertida, né? Então, ó, 779 aí do peru. 316 da borboleta, 974 do pavão, 135 aí da cobra, 872 do porco, 815 da borboleta. Meu amigo Tarcísio julgou a 554, veio a 544, mas pode repetir, né? Quem sabe? Quem sabe venha a viradinha, né? Então, ó, de acordo aí com os resultados, eu vou de 64 do leão, 73 do pavão, 86 do tigre, 68 do macaco, 30 do camelo. Então, ó, leão, pavão, tigre, macaco e o camelo. E essas daí são as centenas. Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nas milhar, 0364 do leão, 0673 do pavão, 3286 do tigrão, 0168 do macaco, 4430 do camelo. Ih, aquele duquinho, né, 8606, veio a 8606, veio a 8606 no rio. E aqui quase que deu, né? Deu 8706. Quase que meu amigo Tomé dá um talo, né? Abraço aí pro Tomé, pro Josué Polido, meu grande amigo Roberto, que tá meio sumitaço aí da área. Cadê você, Roberto? Jacareí na área. Então, ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!